A cada um e a cada uma que eu estou aqui Obrigado Eu não vou conseguir falar, eu vou começar a chorar Vai ser um vexame Vexame Então, agora Vocês Já estou chorando Então Obrigada gente, obrigada Eu queria então começar a falar Vamos ouvir a presidenta Dilma Obrigada Eu estou aqui Porque justamente Porque eu amo esse país E esse povo Tenho imenso orgulho desse povo Eu estou aqui Porque nós estamos vivendo um momento decisivo pessoal Nós temos oportunidade de reconstruir o nosso país De reconstruir a autoestima do nosso povo Nós temos responsabilidade como mulheres que somos De eleger o presidente Lula E o vice-presidente Alckmin Para tirar o nosso país Dessa profunda crise que nós estamos Então essa é uma oportunidade única Faltam poucos dias para a eleição E nós vamos ter De sair na rua De convencer cada um e cada uma A dar seu voto Porque o voto Porque o voto Nesse momento É a única arma que nós temos E é a arma democrática Queria também dizer para vocês Que precisamos Aqui em São Paulo De eleger De eleger O nosso querido Fernando Haddad O Haddad É um dos quadros Mais capazes Mais competentes Com maior capacidade De transformação Que eu conheci O Haddad E nós temos também Junto com ele Uma mulher E aí Como disse o Márcio França Nosso candidato ao Senado Pela primeira vez São Paulo pode eleger Uma vice-governadora mulher Mas Eu vou insistir Numa coisa Eu conheço Eu conheço Porque trabalhei Eu tenho muito orgulho De ter sido Ministra-chefe Da Casa Civil Do presidente Lula Quero dizer para vocês Que o Lula Talvez seja Um dos poucos políticos Desse país Que combina duas coisas Uma grande capacidade política De construir consensos De construir futuro para nós Mas também O Lula É um dos maiores gestores Que eu conheci Eu sei Que o Lula É O Brasil tem sorte Porque a gente Podia não ter o Lula E a gente tem Então O que eu peço Para vocês É justamente isso Vamos aproveitar Nós temos A pessoa certa No lugar certo E é ele Que nós vamos levar Para a presidência Da república Um beijo Para vocês E obrigada Pela recepção Pra vocês Dilma Guerreira Brasileira Dilma Guerreira Da pátria brasileira Dilma Guerreira Da pátria brasileira Dilma Guerreira Da pátria brasileira